Para você se tornar um pai solteiro de sucesso, você deve prestar atenção em certas coisas. Nesse vídeo, eu vou dizer para você quais são. Um pai solteiro de sucesso respeita seu filho ou sua filha e não se envolve com tipos de relacionamento que não venham e acrescentar nada na sua vida. É aquele velho ditado, antes só do que mal acompanhado. Um pai solteiro de sucesso, caso ele tenha que pagar a pensão, a grande prioridade da sua vida é sempre ter a pensão alimentícia em dia para evitar conflitos, brigas e problemas futuros em relação à pensão alimentícia não paga. Um pai solteiro de sucesso não perde tempo andando com pistoleiras chinocas véias por aí e ele guarda a sua atenção, seu amor e o carinho para os seus filhos. Um pai solteiro de sucesso não fica fazendo noitadas, bebedeiras, usando drogas, tendo maus hábitos, pois ele sabe que para os seus filhos ele é um referencial, o principal referencial de seus filhos e os filhos vão estar sempre olhando para ele. Um pai solteiro de sucesso sabe que o tempo com os filhos é o tempo precioso e valioso, pois o tempo que ele fica com seus filhos ele está ajudando na formação da personalidade de seus filhos, logo é um tempo muito bem investido. Por isso, um pai solteiro de sucesso abre mão do seu egocentrismo, do seu narcisismo para ajudar e dar suporte à sua família. Um pai solteiro de sucesso sabe que o tempo com o filho tem uma data. Vai dos sete anos iniciais à primeira infância, dos sete anos aos quatorze anos à segunda infância, logo depois vai vir a puberdade, adolescência e logo em seguida a criança será um adulto e vai partir para o mundo. Um pai solteiro de sucesso educa o seu filho com referenciais que aumentam a autoestima do seu filho para que no futuro seu filho saiba tomar suas próprias decisões e tenha um estilo de personalidade seguro e, ao mesmo tempo, malhável, flexível, tendo muito espírito esportivo e sempre vendo o lado bom da vida. Um pai solteiro de sucesso não enche a cabeça do seu filho ou da sua filha com teorias religiosas, teorias espiritualistas que limitam a mente das pessoas. Ele deixa que a criança experimente o mundo e, por ela só, vá desenvolvendo as suas próprias ferramentas para resolver os problemas e alcançar seus objetivos de vida. Um pai solteiro de sucesso sempre vai priorizar na vida dos seus filhos que ele faça atividade física, exercício físico, que ele faça esportes, artes marciais para que a criança consiga desenvolver a sua psicomotricidade e desenvolver o seu sistema físico e imunológico da maneira adequada. Um pai solteiro de sucesso sabe muito bem com quem seu filho anda e ele sabe filtrar as melhores companhias para seus filhos para que a criança não tenha o perigo de estar andando com gente errada. Um pai solteiro de sucesso ama, mas dá limites. Eu sou o psicólogo Christian Hofstadterzimmer, também sou educador físico. Sou pai da Naila Aurora. Minha filha hoje tem 7 anos de idade e ela é uma criança muito legal e eu amo ela. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos esse vídeo. Falou! Tchau! 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 O que é isso?